Olha, você vai comprar com EPI reduzido, preço de feira aqui na Casa e Varanda, gente. Esse lançamento você vai levar para a sua sala, vai ficar muito mais charmosa. Agora tem outro item aqui também que é lançamento, que vai enfeitar a sua casa. Presta atenção nesse estofado, um luxo e você vai poder parcelar em até 10 vezes. Os melhores animais de estimação você vai encontrar aqui no Amazon Pet, gente. Olha só que bacana essa calopsita, vai levar para casa por 250 reais e tem parcelamento em até 10 vezes também para você, cliente upshop. Olha, Maicon, dá gosto de gravar aqui na imagem eletrônica porque toda semana tem novidade e hoje não vai ser diferente, né? Agora estamos com a nova antena digital da Philips. Perfeito. E ela é amplificada. Até 25 decibéis, é isso? Exatamente. Então tá, quem quer um sinal de TV com qualidade vem para onde? Imagem eletrônica. É isso aí. Promoção para você que tem um chip shop aqui no AutoCenter H2O, na galeria de lojas e serviços do Big. Vai trocar o óleo do carro? Pode trocar com garantia porque você vai ganhar o filtro original do seu veículo. Se a sua roupa precisa de um conserto, vai encontrar aqui no ateliê de consertos roupas em geral. E também, gente, olha só, encontra uma infinidade de chapéus, bonés e olha só, aí ó, a mulherada que vai à praia agora tem muitas opções aqui para você ficar muito mais bonito agora no verão. Excelente oportunidade para você aí de casa dormir muito bem, acordar bem humorado, assim como a equipe do Upshop vai levar para casa aqui, ó, esse conjunto box com molas ensacadas. Sabe quanto, gente? Olha o precinho. Somente R$10,129. Acessórios e periféricos em geral você vai encontrar aqui na Perfil Informática. Agora, se você procura supercomputadores para jogos, computação gráfica, notebook, impressoras, aqui você vai encontrar, gente, vai poder pagar tudo isso em até 10 vezes no cartão. Agora, olha só, se o seu computador está lento, está travando, aqui na Perfil Informática você encontra assistência técnica especializada, serviço de formatação, redes, remoção de vírus e muito mais. Ligue agora e faça o seu orçamento. Perfil Informática. Cris, a mulherada que quer ficar bonita agora por verão tem que vir aqui para a Drica Marques, porque é o que a tendência vai encontrar aqui, certo? Com certeza. E o que vai ser feito no cabelo da nossa modelo aqui? Então, para o verão agora de 2013, né, o que vai estar muito em alta é a Sun Kiss, que significa beijo do sol em português, né? E, no caso, seria mais ou menos como a californiana, só que ela pega mais as pontas do cabelo, dando um efeito degradê mais natural. Certo. Então, a mulherada que está em casa não pode perder tempo. De jeito nenhum. Tem que vir para cá. Com certeza. Drica Marques Cabelo Estética. Olha a loja completa que só vem de produto bonito e de qualidade. Ouro puro para você, com parcelamento sem igual, tem várias opções em anéis, tem alianças que eles garantem o melhor preço da cidade. Aqui, ó, pulseira infantil e relógios diversos. Aqui, ó, dia das crianças chegando, que tal dar um relógio da Champion? Esse aqui, de ponteiro, por apenas R$149,00. Tem outra opção que vende bastante também, onde o preço de mercado é R$199,00. Você leva por R$149,00. Aqui, ó, MorMai, também com preço imbatível, apenas R$109,00 e todos à prova d'água. Detalhe, você pode parcelar em cinco vezes e fora as promoções, ainda tem 10% de desconto à vista, relógio técnica. Galeria de Lojas e Serviços Big.